O rapaz era um rapaz bonito. Era um namorado firme ou era um amigo? Gusta falar a verdade? Tem que ser uma deusa. E quando eu digo uma deusa, eu não estou dizendo uma deusinha qualquer, não. Não, eu estou dizendo uma deusa, no mínimo, olímpica. Pois não, é, Abigail? Não, meu senhor, não tem ninguém com nome de ralado aqui na minha casa, viu? Desculpa, até logo. O quê? O que que é? Não, claro que ele é meu filho. Por que que o senhor não falou antes? Quer falar feito adulto, amor? Que jodam, amazô? Não vamos abraçar, eu vou gritar. Como adolescente é chato. Poxa. Seria uma loucura eu achar que ela ia querer matar a própria filha, né? E o Alberto, Léo, ele tem motivos de sobra pra querer a Milica fora da vida dele. Ele quer casar com a Júlia. A Milica sempre pode ser um empencilho. Esse assunto me embulha o estômago. Bastante simples, hein, Anice? A não ser que você não esteja me contando essa história direito. Porque veja bem, esse cara, ele não vai chegar pro Ricardo e vai falar assim... Ai, a sua mulher tem um amante. O Ricardo vai falar, tem um amante? Cadê o amante? Não, o amante, o amante morreu. Mas eu sei exatamente quem é. O que é isso? O Ricardo vai lá. Pimba. Socorro na cara dele. É simples, sim. E os paraguas correndo atrás de mim, correndo atrás de mim. O ônibus, gente, um calor. Um calor, uma coisa que sufocava, sufocava. Aí eu fui arrumada. Foi? Foi. Os 20 cassetes, gente. Tudo oco. Parecia aqueles coco verdes sem água. Cocos? E aquela mulher correndo atrás de mim com aquele trabuco. E eu corri, eu corri. Não teve nem energia, nem ambição. Porque eu não vou me esconder num lugar cheio de negros e índios. Não vou viver na selva como se fosse uma pessoa sem alma. Naquele quinto dos infernos, jamais colocarei meus pés. Mercedes, eu não deixei você no aeroporto. E a Miami? Aquela encheira que você insiste em chamar de avião presidencial, deu chabu de novo. E sabe como é que estão chamando ele? De galinhão. Bate, 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 bate asa, mas não voa. Bate, 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 bate asa. Não faz não, faz não. O seu devia estar voando. Quem você esperava encontrar aqui, Carlos? É... Língua do amor tão fluente. Quem disser o contrário, mente. Como fiz. Eu, é... Frígida, incompetente. Estava precisando, assim, de um campo, né? Pra sossegar, ficar em paz. Não ficar tomando tiro aí de meganho o tempo todo, né? Mas nós não fizemos nenhum mal pra vocês aqui. Ah, é? Não, não, não. A história dessa família é a guerra do último. Pra pegar os negócios do irmão. A mulher do irmão. A Irina, ela me contou uma vez tudo. Que o último tem um pai de santo que se chama Merlin. Que ajudou ele a roubar todos os negócios do irmão. Mas mesmo assim, o último quis mais. Salto. Pois da próxima vez vai ter que vir memorando lá de cima da chefia autorizando o trabalho disfarçado por um superior. Aqui. A senhora, a senhora está aqui. Isso é idiota, né? Isso aqui é uma autorização pra comprar um ar-condicionado novo. É assim, mas olha aqui, doutora. Está aqui atrás. Ela vai ser sua. Minha e das minhas irmãs. Aliás, como é que foi conversar com ela junto? Gostei mais dos meus sobrinhos. Falar nisso, cadê a Vanessa? Está aqui, pai. Fila fora tomar um ar e olha quem veio comigo. Poxa, dona Janaína. Três dias sem dar notícia. Deixou a Vanessa sozinha. Francamente, dona Janaína. A senhora, por favor, quer explicar por onde a senhora andou? Larga, Marisette! Ai, que eu cresci. Eu vim aqui só pegar meus brincos, que droga! O policial te vai embora, por favor. Maurício, vai lá embaixo. Chama os policiais lá de baixo. Você pode chamar a tropa de elite, que eu não vou saber daqui sem meus brincos. E falar, ah, eu sou sua mãe. Fosse hoje, ele ia ser simpático, ia perguntar se eu estava precisando de alguma coisa, mas ia ser apenas uma estranha. Agora eu entendi. Eu preciso fazer ele me amar por mim mesma, para poder encher a boca e falar, sou sua mãe.